Está no ar Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo você Lembramos toda semana que o nosso programa tem por objetivo Atender aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade Tanto na área emocional, quanto na área espiritual Nós sempre temos um profissional aqui, psicólogo ou psiquiatra E quando vem a Maria Emília e os dois, vem a Maria Emília e a Júlia, né? Então a gente tem uma psiquiatra e uma psicóloga Para ouvir você, para conversar com você Para dividir com você a sua dificuldade, a sua dúvida, a sua dor Nós queremos ter aqui mais alguns pares de ouvidos A ouvir você Basta para isso você nos telefonar O telefone 3386 1400 Que é o nosso telefone fixo A Leila já está aguardando lá a sua ligação O nosso aplicativo do WhatsApp 984-86-7633 O Sérgio sempre diz que eu falo rápido Então eu vou repetir 984-86-7633 E o nosso convidado de hoje Já anunciei aqui, mesmo sem querer, né? O Sérgio Breves Para quem está no Facebook e já está nos vendo Mais um do nosso amigo Sérgio Breves Que está há algum tempo aqui, afastado Há algum tempo que ele não participa aqui com a gente Já estava com saudade E hoje de manhã, ouvindo o Viva Melhor Me surpreendi, né? Muito agradavelmente Ouvindo o Sérgio cantar Que foi uma coisa fantástica hoje O Sérgio cantando no Viva Melhor Cantando a música lá da paz, né? Todos nós precisamos construir a paz Foi muito interessante Então participe conosco Nós estamos ao vivo no Facebook Você pode compartilhar, pode, deve compartilhar Além do site da rádio Que é o rádio Rio de Janeiro .am.br Lá na parte superior direita da tela Tem lá Assista ou ouça ao vivo Então você pode escolher por ouvir Ou por assistir-nos ao vivo também Pelo site da rádio O Sérgio vai conversar um pouco conosco Sobre um tema bastante atual Aliás, acho que ele sempre esteve atual Desde que descemos das árvores, né? Exatamente Desde que saímos da caverna Esse tema continua atual para nós Que são as crises Como nós vamos lidar com as crises E principalmente O que nós vamos aprender com as crises O que nós podemos fazer Em termos de superação e de aprendizado Em relação às inúmeras crises Que atravessamos Ao longo de nossas existências físicas E creio que também espiritual Espiritual não me lembro Mas com certeza a gente tem crise também do outro lado Mas eu não me lembro Mas as nossas crises de hoje Como nós podemos Como nós podemos Como nós podemos convertê-las em sucesso Em trabalho Em projetos Enfim, enfim Mas esse é um papo Sempre teve Sempre teve O nosso corpo desde pequenininho Ele teve em crise Crise constante, né? Constante A célula morre E nasce outra E morre Então o tempo todo Realmente nós estamos em crise Só que A gente só dá ouvido a isso Quando o sapato Aperta no cabo E aí nós acordamos E aí nós acordamos Para isso aí Mas o lado bom Da crise É exatamente Porque Uma crise Nos coloca Numa posição Tipo assim Você vem por um caminho Chega numa encruzilhada Tem quatro, cinco caminhos Esse é o momento de crise Para onde é que eu vou? Eu até brinquei Não é com Da agora aqui Antes de começar o programa Que é aquela crise do mineiro Não é? Do mineirinho Oncotô É, oncotô Então eu vim Para onde eu vou Não é? Esse é o momento de crise Quem sou eu? O que eu estou fazendo? A crise dentro do lar A crise na sociedade Hoje essa nossa crise De mundo Não é só de Brasil Não é só do Rio de Janeiro Sim, é planetária É planetária Isso Quando eu vejo isso Eu estou sendo colocado Numa excelente posição De necessidade de mudança Que a crise pressupõe Que eu vá fazer uma escolha E nisso aí Eu vou ter que fazer De alguma forma Uma mudança Então o lado bom da crise É esse Esse lado da Da saúde Que essa crise Vai me levar Não é? E Ela é Ela faz parte É necessário que a gente Entenda isso Valdemir Ela faz parte Da natureza Isso é importante Isso é importante Porque às vezes a gente A gente vê a crise De uma maneira geral Principalmente dentro Do nosso pessimismo Nós vemos a crise Sempre como uma catástrofe Como uma coisa ruim Como um tsunami Que passa pela nossa vida E é importante Isso que você falou agora A crise faz parte Da natureza Sim O tempo todo É como se começou a dizer Da natureza biológica Desde que nascemos Nós estamos as células Se multiplicando Morrendo Crescendo E quando mudamos De personalidade Na adolescência Na pré-adolescência Na criança Na maduridade Na velhice Tudo é crise Passa crise O tempo todo Você vê o seguinte A natureza nos mostra isso A necessidade de mudança Porque quando nós estamos Nas CNTPs Nas condições normais De temperatura e pressão A nossa tendência É manter aquele ponto agradável A zona de conforto Isso Não existe na natureza O tempo todo Você está mudando Meio dia É uma energia É uma posição do sol Meio dia e um minuto Todo o universo Já se mexeu Todo o universo Se nós raciocinarmos Os mundos Estão a milhares de quilômetros Por hora Em um segundo Nessa nave terra Aqui nós estamos A milhares de quilômetros Por hora Exatamente Então nada é estático Essa mudança Ela é a crise Nós estamos Em crise De segundos em segundos Só que quando O calo aperta É que nós acordamos Para ela Mas vamos olhar Para esse lado Bom Que é a possibilidade De nossa mudança A possibilidade De entendimento Não é A crise na sociedade Hoje Quais são os nossos valores Quando a gente está Falando do político Do empresário O que que eu faço Não é Quando eu tenho Oportunidade Também De corromper alguém Ou de ser corrompido O que que eu estou fazendo Quando eu estaciono O carro lá em cima Da calçada Vem o guarda E me multa Eu aceito aquilo Enxergo o que eu fiz De bobagem E não deveria ter feito Ou eu proponho Uma bufunfinha Ali de 20 reais Para o guarda Para ele não me multar Se eu estou fazendo isso Eu estou no mesmo nível Não é Dos políticos Que eu estou dizendo Que são os grandes Culpados Pela Pela nossa crise E quando você para Numa vaga De idoso Por exemplo No meu caso Que eu posso parar Tem autorização Nosso caso Que a gente pode parar Mas você paga Numa vaga De deficiente Você para No lugar proibido Você está Criando Uma crise Porque nós Não só sofremos Mas também Criamos Crise Porque estamos Desrespeitando Uma lei Que precisava Ou precisaria Ser cumprida E nós não estamos Cumprindo naquele momento E uma coisa Você falou Que eu achei interessante Nós estamos Sempre em crise Por que? Aí eu comecei Pensando comigo aqui Por que estou sempre em crise? Porque eu preciso mudar sempre Eu preciso crescer E ninguém cresce Na zona de conforto Isso Aí eu fico Deitadinho Na rede E ninguém cresce Enquanto eu estiver na rede Eu estou tranquilo Não vou crescer Porque eu não preciso crescer Nada me incomoda Enquanto não me incomodar Então Bem-vindo à crise Seria isso? Bem-vindo à crise Bem-vindo à crise Porque Faz parte Da natureza E faz parte Da necessidade Que eu tenho Para crescimento Então Só que a gente Não enxerga isso Há uns anos atrás Eu acho que não Era com você Não Acho que não era Não me lembro Acho que não era com você Mas Nós falamos aqui Há muitos anos atrás Dez Sei lá Quanto tempo O lado bom Da depressão Quase apanhei Teve um companheiro nosso Que ligou depois Para mim Se Ele só não me bateu Porque ele estava Do outro lado Do telefone Mas Por que nós chocamos isso Porque A depressão é horrível Saindo aqui Da tal da crise Mas é uma crise É uma outra crise Então O lado bom Da depressão É que mostra Que eu agora Tenho Novos valores Porque quando eu Cometo algo errado E por um determinado Critério meu Uma lei minha Interna Acho que aquilo está certo Eu não entro Em processo de culpa Se eu não tenho culpa Eu não preciso esvaziar A depressão A gente sabe Que é uma forma De esvaziamento De tentativa De esvaziamento Dessa culpa Se eu não tenho culpa Se eu acho Que o que eu estou fazendo É certinho Eu não entro Em depressão Eu não precisaria Entrar em depressão Mas ela serve Como crise Para me alertar Que eu preciso Enxergar De forma diferente A minha vida Então Indo lá atrás Na tal Do lado bom Da depressão Nós propusemos Esse Esse tema O lado bom Da crise Exatamente Para que a gente Possa se olhar Espero que realmente Esse assunto Incomode A A A Nossa ideia É que esse assunto Incomode Para que a gente Se olhe Se reveja Veja os valores Que nós estamos tendo E a gente possa Fazer um mundo melhor A gente só vai fazer Esse mundo melhor Quando nós fizermos De nós Pessoas melhores Pessoas melhores Pessoas melhores E aí Dentro da ideia Fora da crise Nós não vamos Nos tornar melhores Isso Então Eu não vou achar Se eu estiver Dentro da corrupção Dentro do desentendimento Dentro da descrença E achar que isso Está ótimo Eu não me mudo Se eu não Entrar em conflito Se eu não Entrar em crise Eu Dificilmente Vou me mudar Por isso que É muito difícil Nós Mas nos mudarmos Olhando Para o outro Para o outro Ah, ele está sofrendo Porque fez isso Assim, assim, assim Ah, tá É, mas comigo Não vai acontecer Não é? Ou seja Eu preciso passar Pelo calor Da forja Para me transformar É, ainda tem um outro Aspecto da crise Pelo menos Eu já ouvi falar muito Que é a etimologia Da palavra, né? Que dentro do idioma chinês Por exemplo A crise A palavra crise Tem a mesma grafia O mesmo som Enfim Não falo mandarim Mas de oportunidade Então A crise É A oportunidade Então você pode ler Como crise Ou pode ler No Em mandarim Ou você pode ler E o ideograma Isso Ou você pode ler Como oportunidade E aí De novo É a opção, né? Eu escolho Fazer Crise Eu escolho Sofrimento Eu escolho Aquilo que O meu processo De culpa Normalmente Vai me levar Mas podia fazer o contrário Eu podia escolher Então essa é a grande Oportunidade É a encruzilhada É a encruzilhada Exatamente Que caminho que eu vou seguir Às vezes no consultório A pessoa Nossa Eu estou assim O mundo parece Estar desabando Eu falo Que legal Que ótimo A pessoa Toma um susto Calma Vamos explicar Você agora está chegando Um ponto Em que você vai ter Que tomar uma decisão Vai doer Mas vai trazer Para você Um processo De mudança É Às vezes a pessoa Realmente abre um olho Assim Quando eu digo Nossa Que maravilha Para você Não é? É Porque é um momento Realmente de mutação Tem até um livro Com isso, né? Tem O ponto de mutação E a gente A gente precisa E acho que a doutrina espírita Para isso Ela é fantástica Porque ela Nos esclarece Ela abre um Nossa Ela abre um leque Para a gente Fantástica, né? Quer pegar um pouco Desse aspecto Também da doutrina espírita A crise na doutrina espírita Como é que a gente Pode viver isso Dentro da doutrina espírita Como é que a gente Pode trabalhar isso Na doutrina espírita Uma doença Por exemplo Estou numa doença Estou num processo Até uma doença Uma dor Moral Emocional Isso aí É um alerta É igual Um processo Inflamatório Se doeu Está vermelho E quente Tem uma inflamação Ali Você precisa Mexer Na dor moral Está doendo É dor Então você precisa Mexer E isso é um alerta Aí eu Quando eu vou Buscar o entendimento Dentro da doutrina espírita Quando eu começo A conhecer Pé-espírito Ah, por que que hoje Eu estou passando Por uma asma Não é Por que que hoje Eu estou passando Por uma cirrose Bebi Fumei muito Nessa vida É Hoje eu estou com 70 anos Mas fumo desde os 16 No fundo Você procurou Não é Criou isso Criou isso Ah não Nunca fumei Então meu amigo Observa lá pra trás Não é Que com certeza Está em outra existência Não é E você está tendo Hoje É isso que a gente Precisa entender Eu não estou pagando Nada Lá de trás É necessário Que a gente observe Na doutrina espírita Exatamente isso Eu não estou pagando Nada lá de trás Eu estou tendo a chance De reequilibrar O perespírito Que eu mal baratei Lá em outra existência Não é castigo Não passei por nenhum tribunal Não me sentei frente a Deus E ele falou Você vai ter uma cirrose Não é Não foi isso Fui eu que pelo meu procedimento Não é Busquei de alguma forma Isso aí Não é por acaso Aí a doutrina espírita Vem e nos explica isso E aí eu Dentro da crise Da doença Passo a entender Que aquilo ali É Uma oportunidade Que eu estou tendo De reparar Não é Determinados Desequilíbrios Que eu mesmo Criei No perespírito Em outras existências Ou seja O que você Desconstruiu Para não falar Destruiu É Você tem que Reconstruir E a oportunidade É essa E não é uma punição Não é um castigo Deus não pune ninguém Não castiga ninguém Ele só diz Eu te dei um corpo Perfeito Então você estragou Agora conserta Conserta isso De uma maneira ou de outra E é de uma forma Amorável Não é De uma forma amorável É Eu brinco Não é Não escondo isso Me vi uma época Cortando um monte de cabeças Coisa e tal E tive enxaquecas Nessa vida Agora sim Fora do comum Ou seja Era a oportunidade Que eu estava tendo De através Da dor Ah dói Dói muito É ruim É horrível É horrível Eu sei como Dói Dói muito O que será O que será que essas pessoas Lá em outra existência Sentiram Ah sim Claro Quanto a dor Dos órfãos E das viúvas Não é Eu passei por cima Nem liguei Lá naquela época Não é Então nessa existência Através da dor Não é A gente tem a oportunidade De estar limpando isso E isso a doutrina Nos explica sim De uma forma linda Maravilhosa Tirando essa questão Do castigo Tirando essa Essa questão Da De uma justiça divina Não é De De um Deus punitivo Uma justiça humana Que nós colocamos Que nós colocamos Para Deus Mas é isso aí É um momento De crise Que O espiritismo Pode nos explicar Muito bem O que está acontecendo Conosco Vamos agora Olhar Em termos de país Nós temos Uma Dívida Energética Se a gente pode dizer assim Espiritual Com a escravidão Sim Perfeito Foi um período E eu posso 388 anos Terríveis Terríveis Que Muitos espíritos Não passaram A toa Não é Sim Naquele livro Brasil Coração do mundo Pátria do evangelho Humberto de Campos Nos mostra Exatamente A oportunidade Que esses espíritos De Muitos erros Do passado Tiveram Vindo pra cá Mas Na questão Existe o escândalo Porque é necessário Mais Coitado Daqueles Que Provocarem O escândalo Todos nós No território Brasileiro Em alguma época Da vida Estivemos Muito envolvidos Com isso E hoje E hoje é necessário Que a gente Olhe Não é E repare De alguma Forma Essa atrocidade Ou as atrocidades Que foram feitas No período Da escravidão Não é Como o mundo Ocidental Tem Uma dívida Moral e espiritual Por causa Da tal Da inquisição Não é A necessidade Que nós Temos De Passar Pela dor Para que a gente Entenda a necessidade De mudança De De paradigmas De critérios Nossos Hoje É uma dívida O O território Brasileiro Tem uma dívida Energética Por causa Da questão Da 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 escravidão E eu não estou falando Hoje Das questões Raciais De hoje Não Todos nós Amarelos Brancos Vermelhos Negros Que estamos Aqui nessa terra Nós temos Um envolvimento Com esse período Muito infeliz Da nossa história Que foi a escravidão Necessidade que a gente Está tendo De entender Muito isso E Aproveitando A Federação Espírita Brasileira Tem um movimento Já há alguns anos De vibração Pelo território Africano Lá pela África A necessidade Que nós temos De nas nossas Preces Enviarmos Para aquele Território Uma vibração De paz De harmonia De profundo Sentimento De amor Porque é um Território Que passou Por dores Atrozes E passa Até hoje Passa até hoje Por dores Atrozes E nós temos A obrigação Quando nós Entendemos isso Nós percebemos Que nós temos A obrigação Moral De vibrar Por aqueles Espíritos Que estão lá Tendo também A oportunidade De resgatar Erros Dúvidas Enganos Do passado Mas é necessário Que a gente Envolva Toda a nossa Terra Principalmente A África Nessa vibração De amor Perfeito Estamos fechando O primeiro bloco O tempo passa Aqui é muito rápido Já acabou o tempo Então enquanto Nesses segundinhos Aqui Mandar um abraço Aqui pro pessoal Do Facebook Pra Neide Guimarães Que está lá Participando conosco Isabel Mirandela Andréa Veiga Luiz Felipe Bete Gurgel Petrúcio Lima E eu queria mandar Pra Ana Paula Ana Paula Ana Paula Mãe de Mozinha Mãe de Mozinha Muito bom Mãe de Mozinha Luiz Felipe Já falamos aqui Bete Gurgel Luciana Rodrigues Sueli Aguiar Olá Sueli Grande abraço Pra você Isolina Povil Também participando Conosco Juliana Rocha A Jaira Barbosa Que é mãe Da nossa Cheilinha Que está de férias Participando com a gente Obrigado Jaira Jaira Aline Carvalho Lá de Irajá Sueli Alonso Ana Maria Ramos Ana Maria Ramos Aqui Sirlei Também Santos Amenalha Amenalha é um nome bonito Amenalha Amenalha Rocha Norma de Almeida Rejane Prado Lá de Niterói Natalina PS Vânia Rodrigues Karina Ocama Muita gente Participando conosco Giovana Carvalho Ivone da Silva Vamos pedir a todos vocês Que compartilhem Nesse nosso programa Para que possamos atingir O maior número de pessoas possível Ouvindo falar Dos ensinos de Jesus Fechamos então aqui A gente volta em alguns segundos Um abraço Até já Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Graças a você como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa está sendo transmitido Pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro Chegou a ilha do governador a peça teatral entre dois mundos de Chico Xavier e Divaldo Franco A trama chama a atenção sobre o que encontraram além da vida os espíritos anônimos e famosos Direção Caique Assunção Local Areninha Carioca Renato Russo Parque Poeta Manuel Bandeira sem número Cocotá Apresentação 26 de maio sábado às 16 horas A inteira é 40 reais mas todos que levarem um quilo de alimento pagam meia entrada Informações 3886519 ou 995315853 Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião E podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos Entre em contato pelo telefone DDD 21-3386-1404 Ou pelo e-mail marketing.radioriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese Que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro Venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos Filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade Que ampliam o nosso conhecimento E uma página especial em português Em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil Em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2234-1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com Se você ainda não atualizou o seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Ouça esta informação Neste mês de março Enviamos uma carta junto com um boleto impresso Aqui na rádio Visando alcançar os mantenedores Que ainda não fizeram o cadastramento do CPF Ligue para o telefone 21-3386-1422 Ou envie os seus dados com o CPF Telefone de contato Endereço completo para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Caso ainda não tenha tido tempo Para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer o seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco, Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br Sexta marcha pela vida Do Rio de Janeiro Por um Brasil sem aborto Domingo, dia 6 de maio Na praia de Copacabana Concentração às 14 horas Em frente à rua Miguel Lemos É a Rádio Rio de Janeiro Em defesa da vida Vem criança Vem sorrindo Alegre de novo Vem aí a sétima edição carioca Da Mystic Fair Venda de livros Produtos metafísicos Presença de autores Terapias holísticas Palestras gratuitas Sobre espiritualidade Doutrina espírita Codificada por Allan Kardec E muito mais Dias 5 e 6 de maio Do meio-dia Às 10 horas da noite No Clube Monte Líbano Ao lado da Estação Jardim de Alá Informações MysticFair.com.br Ou ligue 3942-8090 Você não pode perder Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade 13 horas e 31 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta Com o programa Ouvindo Você E o nosso convidado Da tarde de hoje O psicólogo Sérgio Breves Que há algum tempo Não participava aqui com a gente Estava com saudade E muitos ouvintes aqui Participando aqui do Facebook Principalmente Dizem que já estava com saudade Da presença do Sérgio aqui Então o Sérgio não pode Se ausentar muito Ele esteve aqui recentemente Fazendo um Analisando os fatos Com o Eduardo Araújo Que eu ouvi de casa Até a Rosi também Participou do programa Interessante Então, matou um pouco a saudade Mas tem muita gente aqui Querendo Mandar um abraço aqui Ou mandando um abraço Para o Sérgio Pela presença dele aqui Obrigado a todos vocês Que participaram com a gente E que estão participando com a gente A Cristal Rangel Você está certo Depressão É como uma gripe Você fala com certeza Porque está aí Você nunca queira sentir Esse câncer da alma Realmente Cristal É uma doença grave Nós alertamos aqui Falamos aqui sempre isso É uma doença muito grave Onde te tira a energia Te tira a vontade Te tira a vontade de viver Inclusive Os deprimidos Mais profundos Às vezes Tentam o suicídio Inclusive Porque a vida Perde O objetivo Perde o sentido Eu lembro do sentido da vida Aqui um livro Do Victor Frankl Ele fala do sentido da vida E para o deprimido A vida perde O sentido Então A vontade Realmente É de morrer Mas é preciso Que a gente busque ajuda Busque tratamento Entendendo que isso é uma crise Como lembrou o Sérgio aqui E a crise Se soubermos olhar Pode nos fazer crescer Então a depressão também Como lembrou o Sérgio A depressão me faz lembrar Que eu não estou satisfeito Com o mundo que está à minha volta Que eu estou insatisfeito Que eu não estou Respeitando as leis de Deus Eu não estou aceitando As coisas que eu mesmo fiz No passado E até costumo brincar aqui O depressivo Se o mundo não é como eu quero Eu não quero o mundo como ele é Então ele acaba se recolhendo E nós precisamos Aceitar o mundo Como ele é Claro que eu preciso mudar O meu mundo interior Mas o mundo que está lá fora Eu não posso ainda mudar Espero que nunca possa mudar Esse mundo lá fora Graças a Deus Eu não posso mudá-lo Essa crise da depressão Como nós falamos Ela vem de uma inconformidade De atos meus Na maioria das vezes De uma forma inconsciente Eu não me conformo com o que eu fiz Mesmo não sabendo o que eu fiz É um A depressão Ela é um processo punitivo Pra que? Pra que eu tente esvaziar A culpa que eu tenho dentro de mim É realmente A que o Chau falou É um câncer da alma Que é terrível Mas nós precisamos entender A necessidade de nós nos mudarmos Termos mais amorosidade conosco Nos amarmos mais O mandamento do Cristo Ele é brilhante nisso Amar ao próximo Como a si mesmo Nós nos amamos muito pouco E precisamos nos amar mais Mas é isso aí, Cristal É uma luta constante É algo muito doloroso Muito doloroso E parece que o assunto Acabou tomando um corpo maior Aqui o tema Depressão O Luiz Felipe aqui também Luiz Felipe Coelho Eu sofro de depressão Há mais de 10 anos Acho que esta gripe Ainda não passou Pegando aqui a fala da Cristal Isso aqui vira um grande bate-papo Uma grande sala de bate-papo Aqui com todo mundo conversando É uma luta terrível Contra algo invisível A nossa alma sofre E pessoas se afastam Porque E tem um outro detalhe nisso O erro Que muitas pessoas cometem Com uma imensa boa vontade Uma intenção maravilhosa Mas a pessoa Que quer incentivar O depressivo Ela fala assim Nossa, vamos sair O mundo está lindo lá fora O sol está espetacular A pessoa que está em depressão Sabe disso Racionalmente sabe disso Só que não consegue Por não conseguir Ela entra num processo de culpa Aumentando mais ainda O processo de sofrimento Um ciclo vicioso É um ciclo vicioso Por causa de mais culpa É terrível isso Nós temos que ter assim Muito cuidado Um tato muito grande Em lidar com a questão Da depressão Porque O depressivo Precisa sentir Que você está junto dele Você está junto dele O ama Eu te aceito como você está Exatamente Porque é muita dor Muita, muita dor E está cada vez aparecendo mais Porque Nós estamos nos conscientizando Dos nossos erros Ou pelo menos Nós estamos colocando para dentro Novos valores E Lá no fundo da alma Esses novos valores Se chocam com os antigos E isso provoca culpa E nos leva Numa Uma das possibilidades Na depressão Que realmente é muito doloroso Muito, muito E É necessário que a gente lide Em três frentes Isso é importantíssimo A frente psiquiátrica Medicamentosa A pessoa que quando está Numa situação dessa Ela vai ter muita dificuldade Em sair sozinho Vai precisar de medicação Não é Agora Seria ótimo Que a gente pudesse Ter Esse trabalho Com alguém Que entendesse Que a alma existe Não é Entendesse um pouco De espiritualidade Exatamente O trabalho espiritual Desobsessão Culto do evangelho no lar Todo esse trabalho Passe Água fluidificada Tudo tem direito Desobsessão Tudo 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 que puder fazer E o psicológico Que é para a gente Poder enxergar Como é que a gente Pode se mudar O que a gente pode fazer Diferente Introjetar Essa nova forma De pensar De agir E Nos mudarmos Aí a gente cai Exatamente na questão Da crise É Eu estou numa encruzilhada E vou precisar Fazer diferente Fazendo do jeito Que eu estava fazendo É o que me levou Me trouxe a isso Exatamente A respeito desse assunto Dessa maneira Que você colocou aí Ah o sol está bonito Vamos na Vamos lá no Do shopping Vamos ver vitrine Eu costumo dizer Que isso é a mesma coisa Que mandar uma pessoa Com a perna quebrada Correr 100 metros Exatamente Você está com a perna quebrada Ela corre 100 metros Que fica bom Como? Ela está com a perna quebrada Ela não pode correr E um deprimido Não tem energia Ele não tem vontade Ele não tem forças Para sair daquela situação Graças a Deus Eu nunca passei por isso Mas atendo muita gente Com essa dificuldade Das pessoas me disserem Doutor Eu estou ali Eu estou vendo a coisa Para fazer Eu sei que tem que fazer Mas eu não consigo Levantar do sofá Ela consegue Ele ficar 2, 3 dias Sem estar a banho Inclusive Então a gente entende isso Cristal Luiz Coelho Enfim Todos os nossos amigos Aqui que participam Conosco Entendemos essa dificuldade E somos Principalmente nós Aqui profissionais Da área PC Solidários com a sua dor Com a sua dificuldade E dizemos sempre Não deixe de buscar ajuda É uma doença Algumas pessoas Dizem Ah isso é preguiça É moleza É sequela E tal Não é Então Fique Tranquilos Busque ajuda Porque Sem ajuda Às vezes É difícil Nós precisamos De uma ajuda Como se diz Profissional Profissional Uma ajuda Psiquiátrica Espiritual Psicológica E se possível Até Uma ocupação Uma laborterapia Uma terapia ocupacional Onde você vai fazer Alguma coisa Para sair dessa situação Exercício físico Também É muito difícil Mas isso vai mexer com a bioquímica do corpo A bioquímica cerebral Não é O exercício A academia Não é para ficar marombado Bombado Não é isso É para você exercitar Ah não gosto de academia Pega uma enxada Vai fazer uma horta Qualquer coisa Qualquer coisa Para transpirar Isso Para transpirar Para mexer com a parte física Colocar para fora As coisas ruins Que a gente acaba Exatamente Toxinas Trabalho físico mesmo Colocamos Exatamente Lembrando aqui Os nossos ouvintes Os nossos amigos A Leila acabou de me informar Que o telefone fixo Não está funcionando Temos que pedir A empresa Para vir e ver O que está acontecendo aqui Então os nossos amigos Ficamos restritos Ao WhatsApp Que é 984-86-7633 E também Ao Facebook Vocês podem participar Aqui do Facebook Às vezes eu não posso Participar Com esse Bate-papo todo Essa grande sala Que a gente abre aqui Tem gente da Espanha Da Itália Do Portugal Tem gente do Brasil Do mundo inteiro E eu não posso participar Com todos aqui Porque eu Dá uma agonia Não dá Não Eu vejo aqui Eu tenho que abrir Várias telas aqui No computador Tem que estar no microfone Tem que estar Lidando com tudo aqui Mas garanto a vocês Que todo mundo Que participa aqui depois Eu vou lá E vou Dar pelo menos Um alôzinho lá Para cada um de vocês E aqui a Sandra Sampaio Ela até pergunta aqui Gostaria de saber Pelo Facebook Se melancolia E depressão São a mesma coisa Olha A depressão Antigamente Era considerada Era chamada De melancolia Qual é a diferença De uma tristeza De uma melancolia Para uma depressão Vai entrar muito Sandra A questão do tempo Da intensidade Das causas Porque se eu Ainda agora mesmo Nós estávamos conversando Com o Sérgio Melo Quando nós chegamos aqui Fomos dar um abraço De ele lá Aí perguntei pela mãe dele Eu já não o via Desde setembro E aí ele falou Se a mamãe faleceu É natural Que num falecimento De uma mãe De um pai De um filho De um amigo Nós fiquemos tristes Isso é normal E natural Sendo espírita Não sendo espírita Isso é normal E natural É uma perda É um luto Mas A depressão Ela é A gente usa Qualquer Causa Para mergulharmos Mais ainda E a intensidade E o tempo Que isso perdura Não é Aí é um dado técnico Não é Tristeza é uma coisa A melancolia Se eu estou assim Estou mais Entristecido Por causa disso Às vezes Não é a mesma coisa Antigamente Esse termo Melancolia Era usado Para definir O que hoje É definido Como depressão Mas aí Vai depender Vai depender De uma avaliação Técnica De um entendimento Se é uma tristeza Momentânea Uma adolescente Que desmanchou Com o namoradinho Aí fica Naquela tristeza Isso é tristeza Se isso Perdura Por muito tempo Vai entrar Na classificação De depressão É Lembrando que Depressão Não é só Estar triste Um dia É preciso Que alguns Sintomas Estejam Associados Parece que seja Depressão Perda do apetite Ou às vezes O apetite Voraz A perda do sono Ou sono Em demasia Então É uma série De sintomas Que caracterizam Depressão É uma síndrome Ou seja São várias coisinhas Várias coisinhas juntas E lembrando Lembramos sempre aqui Que depressão É uma doença séria Que precisa de ajuda Mas que precisa Acima de tudo Dos familiares Das pessoas Que estão à volta De amor De respeito De carinho De entendimento Porque É Uma doença Como outra qualquer Quando alguém Está com Pneumonia Está com Sei lá Qualquer outra doença A gente tem Um cuidado danado Aí quando tem Uma doença Psiquiatra Psicológica Normalmente Ela não é considerada É um grande erro Nosso Um grande equívoco Nosso Precisamos entender Que isso é uma doença Tão grave Ou mais grave Até Do que uma doença Física Orgânica Como disse A cristal A cristal É o câncer Realmente Da alma Dentro do peito E a gente precisa Ter esse cuidado Ter esse amor Ter esse carinho Com as pessoas Que estão passando Por essa dificuldade Que é momentânea Entendemos Vai passar Vai passar Nem que seja Na próxima encarnação Mas vai passar É para superar O que a gente está Sugerindo aqui Cristal e ouvintes É que aproveitemos Esse momento Para superar mais Para nos transformar Para fazer escolhas Melhores Porque As escolhas Que fizemos Até hoje Nos trouxeram A esse estado A situação Que estamos hoje É o caminho Que a gente É o caminho Eu costumo dizer Nós estamos Em uma cidade Violenta Por quê? Porque plantamos Violência Ao longo de muito tempo Então agora Precisamos colher Essas sementes Então vamos escolher Melhores sementes Doravante Para que possamos Colher Melhores frutos Daqui a algum tempo Na época certa A Leila está me informando Que o telefone fixo Voltou a funcionar Então ótimo Então é 3386-1400 E você pode participar Conosco Tá bom? Um grande abraço Para você E vamos aqui A nossa amiga Kátia Ramos Aqui Kátia não Kátia Ramos Não Kátia de Ramos Do bairro de Ramos Ela disse Sou casada Há 10 anos Não tenho filho E o meu marido Cismou de ir embora Acabar o casamento Como vou Sobreviver sem ele? Ela faz uma afirmativa Aqui bastante forte Ele é o meu oxigênio O que você pode dizer Para a Kátia Você acha? Olha Kátia Eu imagino Quanto isso deve Estar doendo em você Porque quando nós Nós colocamos No outro A nossa existência A nossa vida Nós esperamos Do outro Algo que o outro Talvez não possa dar E Nesse caso O tempo É que vai ajudar Você A superar Isso aí Se ele resolveu Ir embora Ele tem as razões Dele Entenda que nós Não estamos defendendo ele Não é isso É só para você Poder raciocinar Que nessa hora É muito difícil Nós usarmos A razão Parece que o mundo Acabou para nós Como você disse Ele é o meu oxigênio Eu brinco muito Com a minha esposa Que ela é A fivela do meu cinto O sabonete do meu banho Essas brincadeiras Assim Mas eu não posso Colocar no ombro Dela O peso De me fazer feliz Eu não posso Esperar Dela Que ela Queira viver Comigo Com as minhas Complicações Com as minhas Dificuldades Eternamente Eu não posso Fazer isso Eu posso Dedicar a ela Eu estou falando Aqui para não Falar de você Tá Kátia Eu estou falando De mim Para não falar De você Mas é a mesma coisa Eu não posso Colocar Eu não posso Colocar um peso Nas costas dela Que talvez ela Não tenha condição De carregar Se ela Precisa Me fazer Feliz Se eu exijo Isso Eu estou exigindo Muito dela Não sei A gente não sabe As razões Pelas quais O seu marido Está querendo Ir embora Não é Mas Se ele for Vai ser necessário Que você tenha Muito Alto Amor Você tenha Desenvolva Faça crescer O seu Alto Amor Aquilo que o Cristo Falou Amar ao próximo Como A si Mesmo Por experiência Profissional O Valdenir Está aqui Que está na mesma Área Essa questão De alto Amor É muito Difícil De nós Desenvolvermos Muitos De nós Não conseguimos Entender isso Embora Doa E aí Você está Descrevendo Exatamente Um momento De crise Embora Doa Mas Eu sou A pessoa Mais importante Do meu Mundo Não é do mundo É do meu Mundo Isso É auto Amor E Se eu estou Sofrendo Que esse Auto Amor Me leve A sofrer Por um tempo Muito pequeno Se seu marido Está indo embora Se ele For embora Você vai sofrer Mas Você precisa Se olhar E entender Que o seu Oxigênio É você Você É a pessoa Mais importante Do seu mundo E você Não merece Sofrer Isso a gente Tem que ter Muita consciência Não é É Às vezes Buscar uma ajuda Profissional Às vezes Buscar um ombro Amigo De alguém Que nos escute Nos entenda Nos ame Não é Realmente Nesse momento Os grandes amigos Um pai Uma mãe Que realmente Nos escute Não nos julgue Não nos julgue Simplesmente Nos dê o colo Necessário É fundamental Não é Mas você Não pode Colocar no ombro Do seu marido A sua felicidade Nem merece O presente De tristeza De abandono De infelicidade Que ele está lhe dando Você também Não precisa Aceitar isso aí Não é Ele vai Você vai Continuar Sobrevivendo Vai refazer A sua vida Isso Quando nós Olhamos Para frente Com Alto amor Nós refazemos A nossa vida Conheço Centenas de pessoas Nesse estado De refazer a vida Dar a volta por cima E daqui a alguns anos Você vai olhar E falar assim Nossa Como aquela crise Como aquela dor Me ajudou a crescer Tá bom Torcemos por você Cátia Torcemos mesmo Um beijo grande Um beijo fraternal Para você Grande abraço Para você Cátia O nosso ouvinte Aqui 4307 Não botou o nome A depressão Tem características Com a idade Tem alguma coisa A ver com a idade Não Ou é maior Numa determinada Faixa etária Não Não tem prevalência A depressão A depressão Não tem uma prevalência De idade Você vai encontrar Crianças depressivas Você vai encontrar Idosos depressivos E Entre a criança E o idoso Toda a faixa etária É sujeita A depressão Porque todos nós Carregamos Na alma No fundo da alma O registro Do que nós fizemos Lá atrás E como a depressão É uma questão De culpa Se nós cometemos Um erro É possível Que a gente Entra em processo De culpa Não necessariamente Nem todo mundo Entra em processo De culpa Mas quando nós Entramos E a alma É alma Lá da criancinha Que já tem Uma bagagem Como do idoso Que tem a mesma bagagem Mais 80 anos Nessa existência Exatamente Um grande abraço Aqui para o nosso amigo Aqui 4527 A Deise de Sulacap Sérgio Nova Iguaçu Maria Clarice Lá de Petrópolis A Como é que é o nome dela Isis A Isis Mandando um abraço Aqui para o Sérgio Dizendo que foi Brilhante a sua Conclusão Do Do Viva Melhor Hoje Quando eu falei Que o Sérgio Inclusive cantou Foi um grande Cantor aqui Fechou o programa Hoje com chave de ouro É a Isis Isis Aqui da Ilha do Governador Obrigado Isis Pela sua participação Nós temos aqui Dezenas de outras Participações Mas o tempo Já acabou Os que não Respondemos hoje Vamos responder Na semana que vem E os amigos Do Facebook Depois Eu entro lá E converso Com cada um De vocês Pessoalmente Tá bom Como hoje é Sexta-feira Eu não vou Para o consultório Daqui ainda Vou ter um tempo Mais à tarde Hoje ainda Respondo vocês Obrigado a todos vocês O Sérgio Sérgio mais uma vez Obrigado Obrigado que está Conosco Estamos juntos A Rosi que acompanha Aqui o Sérgio A segurança do Sérgio Vem aqui também Participar com a gente Obrigado O Claudio na técnica O Caio ali Nas câmeras Obrigado A Leilinha lá Lá no telefone Também Obrigado E a você Que está aí Do outro lado Muito obrigado Um grande abraço E até o nosso próximo programa Se Deus quiser Um beijo A que está nos assistindo Obrigado A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte Ligue E faça parte